Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com o programa da Tamires, é lógico, e com o Dr. Augusto Legnani Neto. Hoje é dia, Dr. Augusto, né? Como já falei na abertura do programa. E também sobre uma pergunta bem interessante. Acho que todos, que fez 17 anos, dia 9, né? Que eu e Dr. Augusto estamos aí com o programa no ar e que veio essa pergunta. Eu achei inusitado até. Eu não sei o que ele vai achar da pergunta, porque ele é da área. Estou até curioso. Tudo bem com o dia? Tudo bem, Tamires, tudo bem. Bom, a gente fala boa noite, a gente grava de dia e fala boa noite. Isso, é verdade. Que passa de noite na TV. E passa de dia também, né? Passa de dia, passa de noite, mas isso não importa. Dr. Augusto, depois nós vamos falar do eclipse, né, doutor? Isso. O doutor vai falar. Não podemos esquecer desse detalhe, gente. Bom, vamos lá com as perguntas. Fiz cirurgia de catarata, mas vejo duplo. É normal, Dr. Augusto? Não, não é normal. Existem várias maneiras de a gente fazer a cirurgia de catarata. Existem várias maneiras de se anestesiar uma cirurgia de catarata. Existem pessoas que ainda fazem a anestesia retrobulbar. Faz uma injeção atrás do olho e essa injeção anestésica ali atrás é que vai fazer a paralisia do olho. Com a injeção retrobulbar existem algumas pessoas que podem ter uma hiperfunção ou uma hipofunção da musculatura se foi feita essa injeção retrobulbar. Então, isso pode gerar uma diplopia. E existem outras pessoas que elas têm um estrabismo compensado. Então, ela tem o olhinho torto, só que passou a vida inteira enxergando bem e como ela enxergava bem dos dois olhos, o centro da visão central conseguia estabilizar esse estrabismo. E daí aconteceu de algum motivo, pela catarata ou pela cirurgia, que o olho ficou tampado ou que a visão mudou por um tempo. E daí o que acontece? Esse estrabismo dilatente de um estrabismo inaparente passa a ficar um estrabismo fixo. Então, existem pessoas que após a cirurgia começam a ter essa diplopia. Fez um estrabismo. Então, se você está enxergando duplo, que tampa um olho, para de enxergar duplo, quer dizer que o problema está no paralelismo do olho. Isso aí precisa ser tratado. Agora, se você está enxergando duplo, mas tampa um olho e continua enxergando duplo, aí pode ser um problema da lente, da cirurgia. Aí tem que ser avaliado também. Existem pessoas que enxergam duplo por causa de um problema da retina. Também pode acontecer. Mas se você está enxergando dobrado depois da cirurgia, definitivamente não é normal. Aí está, então. Eis a pergunta. Tô curioso. Douglas Gericé. Eu gostaria de saber, doutor Augusto, é sobre a pupila de uma pessoa cega. Como que é? Tem várias manias da pessoa ser cega. Depende. Por exemplo, se a causa da cegueira for retiniana, a pupila dela não funciona. É nada. Tem uma aula que às vezes eu dou para os alunos de medicina e é uma aula difícil. Porque a gente tem uma parte aferente e uma parte eferente. Então eu tenho o estímulo que entra e vai para o cérebro e esse estímulo volta com uma via efetora. Então tem uma via que vai e tem uma via que vem. Se você... uma pessoa é cega porque essa via que vai está queimada, se eu jogar a luz nessa via que vai, a pupila não funciona. Porque a via que vai, o cabinho de ida está queimado. Agora, se essa cegueira for central, ele teve um AVC, foi lá no cérebro, lá atrás. E a cegueira é central. A via da visão está funcionando. A pupila funciona normalmente. Então depende do caso da cegueira, a pupila pode funcionar ou não. E a congênita? Então, daí também depende do caso da cegueira. Existem cegueiras congênitas que são causadas por defeitos retinianos. Existem cegueiras congênitas que são causadas por uma catarata muito grande ou por uma ambliopia. Depende da via que está afetada. Existem cegueiras que são causadas por distrofias, atrofias oculares. Daí pode o quê? Afetar a íris do olho. Então tudo depende da causa da cegueira. Então existem pacientes que têm cegueira, que você olha para ele, ele está olhando, o olho dele é normal, não tem brilho nenhum alterado. Se você jogar luz no olho dele, a pupila funciona. E daí você até desconfia de que aquele paciente não seja cego. De tão normal que é a função visual. Por quê? Porque a cegueira dele é cortical, é central. Foi lá no cérebro que aconteceu o problema. Então existem pacientes em que você olha e até eu às vezes fico assim, será que esse paciente está simulando uma cegueira? Será que é uma cegueira real? Claro que existem testes que a gente faz que conseguem verificar isso mesmo que a pessoa tente simular esse tipo de cegueira. Existem reflexos centrais que ele não consegue, que ele não consegue fabricar. Mas existem cegueiras que os casos são assim. Existem casos, inclusive, tem um escritor, é um neurologista que ele era um romancista. Então ele pegava os casos, os casos interessantes e ele fazia um livro sobre isso. E um dos livros é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Ele tinha um tipo de cegueira que fazia com que ele não visse as coisas do jeito que são. É uma síndrome de Anton. Então ele via as coisas de maneira diferente. E daí ele até acha interessante que ele fala que ele estava conversando com esse paciente e esse paciente virou para a mulher dele e tentou vestir a cabeça dela como um chapéu. Então o homem confundiu a mulher com o chapéu. Então assim, a medicina, especialmente a parte de neurologia e neurooftalmologia, tem umas coisas, algumas patologias, algumas alterações que são assim incríveis. E também complexas. E complexas, muito complexas. Então, esse caso é uma das perguntas complexas. Depende de vários fatores para a gente poder responder como funciona essa pupila ou não funciona essa pupila. Você viu como era uma pergunta interessante que nunca veio para você? Nunca veio. Até eu fiquei pensando... Essa é nova. Essa é nova. E essa pergunta foi no domingo para você. Vamos lá. Laina, tenho lente intraocular, doutor Augusto. Acho que ela saiu do lugar e está muito desconfortável a minha visão. Então, pode sair do lugar? É raro, mas pode. Essa pergunta veio ontem à noite. É raro, mas pode. Mas assim, uma lente que saísse do lugar não ia ficar desconfortável. Ela geraria dor, geraria alteração de percepção de visão muito grande. Eu fico pensando assim que saindo do lugar voltaria a ter a visão que tinha antes. Se era muito ruim para enxergar, ficaria ruim. A lente, ela tem cerca de 20 graus, equivalem a 16 graus do móculos. Se essa lente sair do lugar, você não enxerga nada. Não enxerga nem vulto. Enxerga se se olhasse para a Tamiris aqui e havia alguma coisinha assim, um vulto de uma pessoa que não daria nem para definir se era uma pessoa ou não nessa distância. Nossa, as perguntas hoje estão bem complexas. Estão bem complexas. Doutor Augusto, o senhor já falou de maquiagem no programa da Tamiris há muito tempo atrás, mas hoje eu quero saber da maquiagem, se a maquiagem pode causar alergia nos olhos. Eu passo o lápis preto nos cílios e logo começam a sair lágrimas. Isso é um tipo de alergia? Não necessariamente. Às vezes pode ser só pela sensibilidade. Você sabe que às vezes acontece comigo também? Pode ser só sensibilidade, tá? E pode ser um efeito químico da maquiagem mesmo no seu olho. Eles testam, as maquiagens são dermatologicamente testadas. Acho que nem. Vocês já viram como é que testam? Não. É uma dó, eles pegam os coelhinhos, prendem a cabecinha e esfregam coisas no olho deles. Os coelhinhos ficam todo maquiado. Fica, maquiei os coelhinhos e vê se vai... Então assim, como que testa dermatologicamente? Testa desse jeito, mas não quer dizer que a sensibilidade não seja diferente. Mas é sério mesmo no coelhinho? É sério. Quando é dermatologicamente testado, é nos coelhinhos, tadinho dos coelhinhos. Aí por isso que eles querem fazer... Se tudo der certo, né? A inteligência artificial vai conseguir... Ele vai conseguir simular esse tipo de teste. Mas hoje em dia a gente ainda depende muito de teste em animais. Até tem várias ONGs, né? Que tentam acabar com os testes em animais. Mas infelizmente a medicina do jeito que é hoje em dia, e o jeito que a gente tem a computação, a gente ainda depende muito desses modelos animais para poder extrapolar para humanos, para depois poder ver essas medicações. É claro que existem medicações que não necessariamente seriam testadas em animais, né? Eu também acho, concordo. Porque seria uma questão só de conforto, né? Verdade. Mas sim, dermatologicamente testado, muitas vezes são testados dessa maneira. E não quer dizer que não deu ali, não vai dar ninguém. E também quando a gente testa dermatologicamente, a gente testa em uma população X. Mil pessoas usaram, 300 tiveram problema no olho. Quer dizer, a maioria não teve. É, a maioria não teve. Mas não quer dizer que ninguém vai ter. Então tem gente que é mais sensível. Eu mesmo, para eu achar o protetor solar ideal, é muito difícil. A maioria deles me dá ardência. E essa ardência não é na hora, né? Às vezes você está aqui, você passou o produto aqui e tal. Isso. E daí durante o dia você passa a mão no olho. Aí quando você passa a mão no olho, daí fica aquela ardência ali por horas. Isso que você não faz maquiagem agora, porque a gente que faz é horrível. Não, e você vê, às vezes eu pego pacientes aqui com queixa de ardência, e daí a gente tem que pesquisar todos os produtos que ele usa. Ele, não, mas eu sempre usei esse. Mas é que daí depois de um tempo começou a passar no olho. O olho está mais sensível por outros motivos. E às vezes uma coisa que não te dava alergia, começa a dar. E também a indústria passou por uma... Nós tivemos uma queda, uma quebra de cadeia muito grande durante o Covid. Quebra de cadeia de produtos. Então, tantos produtos farmacológicos, a gente teve que substituir muita coisa. Então toda a indústria passou por isso, né? Então houveram muitas substituições. E algumas substituições podem ter mudado a maquiagem que você usava há muito tempo. Ou o produto que você usava há muito tempo. E cuida também para ver se os produtos estão vencidos, hein? Exatamente. Outra situação. Produto vencido é um perigo. Verdade. E outra situação. Quando o doutor Augusto falou da maquiagem, até quando a gente fala assim, a gente pode dar risada, né? Porque ele falou que às vezes vinha paciente na segunda, na terça-feira, consultar com ele e tinha maquiagem de fábrica. Mas eu não passei maquiagem. Eu passei quando você passou a última vez. Sexta-feira. Maquiado até segunda. Acumulado ali no cantinho do olho. Também daí causa alergia mesmo. Limpe os olhos. Escova o dente para ir no dentista e limpa o olho para vir no oftalmo. Ou passa a maquiagem de novo. Não, acabei de passar. É bem assim mesmo. Isso é bom cuidar. Que tipo de exames, doutor Augusto, eu tenho que fazer para fazer a cirurgia de catarata? Emerson, de Casa Branca. Depende muito. Às vezes a gente opera pacientes aqui que a gente vê que são pacientes rígidos, relativamente jovens, né? A gente considera um paciente de catarata jovem um paciente com menos de 65 anos. E esses pacientes, a gente não tem a necessidade, na maioria deles, de fazer o exame pré-operatório, fazer o exame cardiológico, pedir uma avaliação de um cardiologista. Então, quais são os exames obrigatórios para um paciente que vai passar por uma cirurgia de catarata? Os exames obrigatórios desses pacientes são os exames que a gente faz para o cálculo da lente. Então, é uma topografia bem feita, uma biometria bem feita. E aqui na clínica a gente ainda inclui alguns exames de retina e alguns exames do endotélio, contagem de células endoteliais. Para a gente saber a saúde dessa córnea, a saúde desse olho e a saúde dessa retina após a cirurgia. Então, existem exames obrigatórios. Qual seria obrigatório? Não dá para fazer catarata sem biometria. Medir o tamanho para a gente saber a lente que vai lá dentro. Quais são os exames de segurança? OCT de retina, exame do endotélio e contagem de células endoteliais e uma topografia confirmando essa curvatura que foi obtida na biometria. E em alguns casos a gente ainda faz campo visual, retinografia, tonometria. Aí a gente faz de tudo. Para quê? Para que esse paciente tenha a maior segurança possível na cirurgia. É o oftalmista, gente. O hospital oftalmológico. Aqui eles cuidam literalmente muito bem dos seus olhos. Doutor Augusto, aqui tem, até eu lembro que a minha filha, ela tinha, ela era portadora do diabetes, né? Então, muitas coisas também ela tinha, então a gente vai aprendendo também. Tenho diabetes. E às vezes, doutor Augusto, levanto com meu olho direito inchado. Por quê? Marlene Jeremias. Quero saber. Olha, pode ou não ter relação com diabetes. Se a gente tem um paciente diabético, a primeira preocupação que a gente vê quando tem um olho inchando, a gente pensaria na função renal. Seria a minha primeira preocupação. Porque não encha só o olho, encha tudo. É que às vezes o olho chama mais atenção que o resto. Para você ter um edema, esse edema do paciente que tem alteração renal, muitas vezes ele não é explícito. As pessoas não ficam com a canelona cheia. Às vezes, durante a noite, ela percebe esse edema ocular. Então, a primeira preocupação que eu teria é saber dessa função renal. Tá? Se a função renal estiver boa... Não espera. Muito provavelmente esse inchaço não tenha relação com diabetes. Podem ter causas locais. Pode ser uma blefarite. Pode ser que está dormindo com o olhinho aberto à noite. Pode ter várias causas que levem esse inchaço. Mas você aí que fez a pergunta, vai no nefrologista, avalia sua função renal, vai no oftalmologista e avalia sua retina. Tá? O diabetes, ele pode causar essas alterações. Essas alterações são silenciosas. Você só vai percebê-las quando a gravidade do problema já é alta. Tá? Então, retinografia todos os anos, tá? Ver essa retina todos os anos. Mapeamento todos os anos. E função renal, pelo menos uma vez por ano. Acompanhar isso aí direitinho. E cuidar com hipertensão e doenças associadas, que piora tudo. Como ele falou, associadas. Porque o portador do diabetes tem disso, né, doutor? Você pode levantar com o olho, o rosto muito inchado, as pernas, os pés. Então, tem que cuidar muito. Porque o portador do diabetes não é fácil ter problemas de circulação também. Doutor, pra gente encerrar, eclipse. É, esse eclipse... Hoje o nosso programa tá interessante. Esse eclipse é o assunto da moda, porque agora no dia 14 de outubro a gente vai ter um eclipse. Em algumas regiões do Brasil, esse eclipse vai ser anular. Ele vai ser, a Lua vai entrar na frente do Sol. Pela distância que a Lua está do Sol, ela não consegue tampar o Sol inteiro. Então, não é um eclipse total. Eclipse total, a gente só vê a coroinha do Sol. Sim. Faz muitos anos que a gente teve um eclipse total aqui no Paraná. Eu acho que eu tava no cursinho ainda, foi em 94. Que a gente teve o último eclipse total, que eu vi lá de Curitiba. Que eu tava lá no Positiva, a gente saiu lá na rua e foi olhar. Qual que é a importância disso? Gente, se você olhar o Sol, o Sol ele vai estar em determinados locais, onde tiver esse eclipse anular. O Sol vai estar fraco o bastante pra que você consiga olhar pra ele. Só que ele vai ser forte o bastante ainda pra fazer uma lesão retiniana irreversível. Ele causa uma coisa chamada maculopatia solar. Que eu não vejo há 20 anos, porque faz 20 anos que a gente não tem o eclipse. Mais, 20 anos não, 20... 30 anos já, gente. Pelo amor de Deus. Faz 30 anos que a gente não vê as maculopatias solares. A gente teve dois casos aqui no Paraná. Um foi do eclipse. As pessoas que olharam pro Sol naquela época lá, porque conseguiam olhar porque o Sol estava fraco o suficiente pra que não doesse, a visão mais forte o suficiente pra causar a queimadura de retina. E há um tempo atrás que teve, eu não lembro se foi um padre ou um pastor, mas teve um grupo de pessoas que se reuniu aqui no Paraná pra ver a Santa. E essa determinada pessoa falou que a Santa ia aparecer no Sol. E essas pessoas olharam pro Sol por um tempo grande. Nossa! Muitas delas acabaram tendo as visões ou essas visões que eles disseram na época. Mas teve muitas dessas que são pacientes que a gente vê essa queimadura solar. Olha só! Então, você olhar pro Sol causa um tipo de queimadura solar irreversível. Você vai ficar cego? Não vai ficar cego. Você vai perder o centro da visão. Então, quando você olhar o olho que tem essa queimadura solar, que até depois eu vou pedir pra você perguntar pro Paulo de novo, que ele vai te explicar o mecanismo fisiológico dessa queimadura, que daí é a parte da retina. O cara que tem essa queimadura solar, ele olha você, tá aqui, ele olha você, e ele não vê o meio do seu rosto. Ele vê em volta, mas não vê o meio. Se ele olhar uma linha de letras, ele vê as letras da ponta, mas não vê as letras do meio. Porque ele queima só a porção central da visão, só a mácula. Então, é uma lesão gravíssima e irreversível causada pelo Sol. Então, quem quiser olhar o eclipse solar agora do dia 14, que pra nós aqui na região Sul vai ser parcial, esse eclipse solar demora horas. Então, assim, você pega um vidro de solda, 14 para cima, ou esses óculos, tem bastante locais vendendo os óculos solares, tá? Mas não adianta colocar chapa de raio-x, o povo pega três chapas de raio-x e coloca na frente. Não adianta, não funciona. Só o que funciona é o vidrinho de solda, colocar o vidrinho de solda, coloca bem na frente do olho, olha pra cima e abaixa. Olha um pouquinho e abaixa. Minutos depois, olha mais um pouquinho e abaixa. Não tem que ficar olhando o tempo todo também. Pra não dar lesão. Porque senão você vai acabar tendo essa queimadura solar. Vidrinho de solda, 14 para cima, tá gente? E olhar e tirar o olho. Não é pra ficar olhando mesmo com o vidro de solda, não é pra ficar lá uma hora olhando pro Sol, não. Porque causa queimadura irreversível. Claro, todo mundo vai querer ver esse eclipse. Eu acho que aqui pra nós que o eclipse é parcial, não é tão belo quanto lá o pessoal que tá no norte, pra cima de Brasília ali, que vai ter o eclipse anular, que é uma coisa, assim, impressionante. Eu vi o meu eclipse 30 anos atrás. Ele tinha em cabelinhos pretos. 94. Mas é impressionante. É um fenômeno da natureza, uma coisa muito legal de se ver. Então eu desejo que vocês tenham um bom eclipse, mas cuidem da visão, porque isso é perigoso. E depois dos eclipses, eu acompanho gente por anos com essa queimadura solar. E daí eu sei. Você olhou qual dos eclipses? Foi o de 95? Foi a santa que você tentou ver? E a gente sabe os períodos da história aqui, né? Que aconteceram as lesões por causa dessas queimaduras solares aí, que são, assim, um padrão muito distinto do resto das lesões oculares. É. Com tudo isso que ele falou, às vezes é melhor não olhar. Né? Se não tiver, se não conseguir o vidrinho de sol, é isso? Melhor deixar pra lá. Melhor deixe. Melhor ter a tua visão. Tem gente que faz projeção. Existem, se vocês procurarem na internet ali, um jeito de você fazer um projetor do sol com uma caixa. É bem legal. É uma coisinha de ciência que é até legal de fazer com o filho. Que daí você projeta o eclipse no chão. Aí você pode acompanhar o eclipse todo. Vai fazer pro Arthur? Vamos fazer pro Arthur. Beijo, Arthur. Está lindo. Aliás, família linda, né? Doutor, encerramos por aqui. Foi ótimo o programa hoje com essas perguntas. Diferentes. Todas diferentes, praticamente. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Uma boa noite pra vocês de casa. Bom dia. Depende da hora que vocês estiverem assistindo. É verdade. É verdade. Mande as perguntas pra gente, tá? É isso aí. Muito obrigada que Deus te abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Aí vocês acompanharam o doutor Augusto hoje, né? Falando, respondendo as perguntas. E é muito importante ter o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, dentro do programa da Tamiris. Dia 9, fez 17 anos que ele está com a gente. É tempo, não é? Mas, é isso. E com certeza, o programa da Tamiris continuará, é claro, com oftavita, com o doutor Augusto Legnani Neto e também doutor Paulo Igor Hauen. Ele que é especializado em doenças da retina e catarata. Eu vou para o comercial e, na sequência, nós temos mais matéria pra vocês. Tchau. 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 milhão de reais, fora os prêmios semanais, então é fácil, é só você depositar, o dinheiro é seu é só você depositar todo mês na poupança que você concorre a prêmios do Cicred, bom? Cicred, quem coopera cresce